O gato sabia muito bem que seu dono não era marquês, coisa nenhuma. Mas o rei acreditou nele e respondeu, diga ao seu amo que eu agradeço e que gostei muito do presente. A partir desse dia, o gato levou muitas roupas, muitas outras cartas para o castelo do rei e sempre em nome do Marquês Caracá. A história muito bonita a volta. Muito bonita, deixa eu ver. O saco nas costas. Mãe que nome. Mãe. Eu tenho que levar ele lá para casa porque ele vai dar roupa lá, gente. Mãe. 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 Quem tava atrás de mim, meu Deus do céu? Que dinheiro era? Vai cá, vai cá. Eles devem fazer coisa errada aqui pra nós aqui, ó. Cadê? Ei! Vou ver se tem aqui lá. Vem cá. Tá pisando. Mas de velho, o que é que o sangue? Eu tô filmando a cachorra. Vai lá. Você já tem esse vídeo, tá não? Tem não. Vem cá, o que é que foi? Você não tá... Pelo amor de Jesus. Mas meu rosto vai sair que tá na capa. Ah, meu Deus do céu. Você pôs à toa aqui na minha cabeça. Eu ainda tô conversando. É, minha negra. A morena é minha esquerda. A cor morena é uma cor que não desmaia. O que é? Você tá sendo pode ver ou você tá indo? Hum? Ah, não, gente. Essas minhas filhas, elas me enganam mesmo. Elas me passam pra trás. Minhas filhas tá querendo mais do que. Ah, meu Deus. Olha o passarinho, olha o passarinho. Eu tô conversando com você. Você acredita que as duas estão com o celular ligado lá na minha frente? Olha o passarinho, mãe. Vamos queimar as calorias. Jesus, tirar foto, será? Oh, Jesus, meu Deus do céu. Oh, mãe. Não é tirar foto não, o passarinho. Passarinho de quê? Passarinho. Passarinho que tá ali, ó. Olha ele aqui, o passarinho. Tá caindo? O seu também. Meu amor, não é? O seu pé é gordo. Imagina. Uma gracinha. Ah, eu não sei o que é o passarinho. Viu, jura. Saiu, saiu. Nossa. Parece que a arma que veio, que veio tão cheio. Ai, meu Deus. Eu tenho um pouco de voz de fofobia nisso. O lerinho, o celular tá muito bom. Olha. A beada da velha. Desligou, mãe? Caiu, né? Desligou, mãe? Caiu, né? Só isso? Que bacana. Ei, Jesus justificado. Tem compaixão de mim? Não, o que? Ah, ah. Vamos fazer assim? Aí, saiu. Ai, mãe, senhora, é uma graça. É que os seus gatos, é... Deixando. Você tá tirando a retaça do meu lavão vazio aqui? Você tá ficando maluca, né? Ai, meu Deus. Lava essas vasilhas direito, hein? É? Lava direito. É. Mora, mas o que que eu tô fazendo? Pois é, lava direito. Fazer uma poção enxada, enxada, posso não fazer... A chave é sem gordura. Então, não deixa cheio de gordura, não, hein? Jesus Cristo. Eu virei criança, você tá me ensinando? Não. Tô. Deixa eu puxar. Ei. Não vai desce. Vou pôr aqui, depois eu vou enxugar, vou pôr. Vamos pôr, sabe? Esse negócio aí é muito... Você quer fazer a favor? Hã? De tirar esse negócio da minha frente? Tá, vou tirar agora, tá? Hã? Vou tirar agora, tá? A minha frente. Que negócio! Vai me bater com isso aí? Uai, minha filha. Eu vou, vou até aqui, eu vou lavar. Vou tirar. Tá bom, vou tirar. Essa água aqui, ó. Ela tá com gordura. Tá bom, então. Obrigada por ter lavado, viu?